MACHANDO E TOCANDO SEUS INSTRUMENTOS É isso aí! Maravilhosa marcha, crianças! Não foi divertido? Sim, mas eu quero é ela! A próxima parte da música é um pouquinho diferente. Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem. Essa música é sobre o espaço! É uma festa de aniversário alienígena! O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Entrou um alien! Essa é a melhor música até agora! Não, não! Eu acho que o aparelho está quebrado! Pronto! Agora digam-me, como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada. Me faz sentir cansada. Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não! Essa é a música! Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão. Um rapaz, um coração partido... Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música! O aparelho estava ruim! Você não gosta dessa música? Não! Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não! Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida. Eu gostei da música do espaço! Eu também! Eu também! Tudo bem! Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei! Já sei! Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poças de lama! Por aqui! Vem comigo, pessoal! Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splosh, splosh Mamãe! Nós podemos jogar a Senhora Galinha Feliz no computador? Nesse momento não, Peppa. Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo. Papai Pig está na cozinha fazendo almoço. Papai, nós podemos jogar a Senhora Galinha Feliz? Quando a mamãe tiver terminado de escrever o livro dela. Ufa! Pronto! Depois de muito e muito trabalho duro, eu finalmente terminei de escrever meu livro. Muito bem, Mamãe Pig. Agora podemos jogar a Senhora Galinha Feliz! Viva! Você salvou o seu trabalho, não salvou? Não! Eu não apertei salvar! 40, 90, 10 milhões, 120! Muito bem, George! Essa é a maior pontuação de todas! Meu trabalho! Onde está meu trabalho? Está aqui! Rápido! Salva, fecha, envia. Ufa! Seu trabalho está bem, Mamãe? Sim, Peppa. Só tenho que enviar para ser transformado num livro de história. Uh! Um livro de história! Não apenas um livro. Muitos, muitos livros. Indo para livrarias de todo lugar. Uau! Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim. Eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha. Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro. Obrigada, Mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje. É muito emocionante. Esses livros são tão novos. Eu nem abri um ainda. Crianças, Mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro. Então, vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom. Obrigada. É sobre uma cebola. Uuuu! Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3. Como? Desse jeito? Cuidado! Ah! Eu consegui! O bumerangue voou em todo o caminho de volta para Peppa. O que é isso? Isso é um bumerangue, papai. Ah, sim. Você tem que lançar forte e então ele volta para você. Permita-lhe mostrar, Sr. Pig. O senhor está pronto? 1, 2, 3, lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças. O bumerangue tem que estar em algum lugar. Eu acho que a gente pode ter encontrado ele. Olá. Esse é o Sr. Wallaby. Ele é o vizinho próximo. Oi, Sr. Wallaby. Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue. Ah, eu sinto muito por sua janela. Não há com o que se preocupar, amigo. O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom. Não deixe que isso aconteça de novo. Obrigado. Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte. O quê? Assim? Isso mesmo, papai. Está voltando. Aí vem ele. Aí vem ele. Pega, Sr. Pig. Ah, eu perdi. Ah, não. O bumerangue quebrou outra janela. Bom, eu acho que nós devemos ir, enquanto ainda tem alguma janela sobrando. Ei, não. Não podem ir até que eu tenha tentado. Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado. Obrigado, Sr. Wallaby. Não há de quê, amigos. É para isso que servem os vizinhos. Agora, o truque é, você precisa lançar o bumerangue mais vertical. Bem assim. É um bom, é um bom, é um bom lançamento. Lá vem ele. Está bom. Está parecendo. Ah, não. Vou pegar ele. Minha nossa. O bumerangue quebrou outra janela. Feliz aniversário, Capitão Cão. Muito obrigado a todos vocês. Papai, você parece triste. Ah, não é nada, meu filho. É que ver esse barquinho aqui me fez lembrar da saudade que eu sinto do mar. O Capitão Cão adora o mar. Por que não abre seu presente de aniversário? É um passeio de barco. Um passeio de barco? Era isso mesmo que eu queria. Vamos lá. Não existe nada melhor do que verejar em um barco. Você pode ir para onde quiser em um barco à vela. Podemos ir para os trópicos ou para uma aventura no Ártico. Talvez até vejamos uma baleia. É um passeio só de um dia, querido. Este é o canal. Mas onde está o barco à vela? Nós vamos neste barco de canal. Entendi. Usaremos o barco de canal para chegar até o barco à vela. Não, querido. Nós vamos neste barco pelo seu aniversário. E passaremos por todo o canal. Mas em um canal, só podemos ir nesta direção e naquela. Vai ser divertido. Vamos lá. Isso é um barco, pai. É, Danny, tem razão. Um barco sobre a água. Todos a bordo! Ah, eu é que queria dizer isso. Ah, me desculpe. Diga, então. Todos a bordo! Estou vela! Ué, onde estão as velas? Barcos de canal não têm velas. É só apertar esse botão para fazer o barco andar. Ah, obrigado, mamãe cão. Ih, ah, vamos lá. A senhora pata está indo mais rápido do que o nosso barco. Quero apostar corrida, não é, senhora pata? Seguindo a todo vapor. Ué, essa coisa não vai mais rápido? Não, essa é a velocidade máxima. Esse é o Centro de Lazer Infantil, onde todos os brinquedos são fofinhos. Então as crianças podem pular, balançar, se espremer, escorregar e brincar. Isso é ótimo! As crianças estão se divertindo muito! É sim, só espero que a gente consiga tirá-las no fim. As criancinhas ficaram brincando o dia inteiro. Hora de ir embora, crianças! Foi uma festa muito boa, não foi, gente? Sim! Vocês se divertiram? Sim! Prontos para ir para casa agora? Não! Ah, minha nossa! Nunca vamos conseguir tirá-los daí! Só tem uma solução para isso. Eu vou tentar entrar. Boa sorte! Estou presa! Socorro! Não se preocupe, eu estou indo aí. Falta pouco. Ah, não! Estou presa também. Socorro! Olá! O Sr. Elefante chegou para buscar Edmund Elefante. Sr. Elefante! Socorro! Estamos presas! Não se preocupem, senhoras. Vou tirá-las daí. Não! Não! Vai ficar preso! É uma armadilha! Ah! Estou preso! Papai Pig, Peppa e Suzy chegaram para buscar George. Ah, mas que criancinhas tão comportadas! Ah, onde é que estão seus pais? Socorro! Socorro! Estamos presos! Estamos presos! Isso geralmente acontece comigo. E isso vai acontecer comigo, não vai? Eu vou entrar nesse brinquedo e vou ficar preso. Eu e a Suzy podemos entrar. Somos menores! Agradeço a gentileza, mas é uma tarefa para mim. Como adulto, eu devo fazer isso. Mas, papai... Não se preocupe, Peppa. Se eu ficar preso, eu ligo para o serviço de resgate. É, estou preso. Até o caminho da Chapeuzinho Vermelho. Eu não ficaria surpreso se nós encontrássemos o Lobo Mau aqui. Olá, pessoal! É o Sr. Lobo. Olá, Sr. Lobo. Como vai? Muito bem. Obrigado. Apenas um pouco faminto. Estou tentando decidir onde ir para almoçar. Eu estou indo almoçar lá na casa da minha vovó. Ah, é mesmo, é? Sim. E fica longe? Longe, não. Este é o atalho para lá. Chegaremos em breve. Maravilha! Pois bem, até mais tarde. Adeus! Tchau, tchau! Isso foi igual a história da Chapeuzinho Vermelho. Encontrei o Sr. Lobo no meio da floresta, quando estava a caminho da casa da vovó. Para que lado agora, papai? Ah, eu não tenho certeza. Tem uma casinha bem ali. Vou pedir informação. Olá! Tem alguém em casa, por acaso? Quem será que mora aqui, no meio da floresta? Tem três cadeiras. E três tigelas de mingau. Olá, Beba. Estes são Belinda Urso e a mamãe e o papai Urso. Olá, pessoal. Olá, Sr. e Sra. Urso. Desculpe incomodá-los. A porta estava aberta, então nós entramos. Não tem problema nenhum. É um prazer ver vocês aqui. Vai ficar para almoçar, Beba? É mingau. Não está muito quente nem muito frio. Está perfeito. Na verdade, estamos a caminho da casa da vovó e do vovô Pig para almoçarmos. Pode nos informar a direção certa, por favor? Este caminho aqui levará vocês à casa da vovó Pig. Obrigada. Adeus. Tchau, tchau. Puxa, isso foi igualzinho à história de Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Sim, com uma casinha e três cadeiras. E três tigelas de mingau. Nós estamos em um conto de fadas. Peppa chegou com sua família na casa da vovó e do vovô Pig. Vovô Pig, chegamos! Olá! É o Sr. Lobo. Sr. Lobo, por que está aqui? É que eu estou em busca de algo para comer. Sua avó preparou um delicioso almoço. Precisamos de roupas novas para o George, por favor. Então estão com sorte. Isso é uma loja de roupas. Primeiro, vamos tirar suas medidas. Agora fique de braços abertos. O George acha que vai fazer cosquinhas nele. Eu prometo que não vou fazer cosquinhas, George. Muito bem. Mas que menino grande e forte você é. Viu só, George? A Dama Coelha não faz cosquinhas em você. Não. Mas eu vou. George ama que façam cosquinhas nele. Então, vamos achar uma roupa nova para o George. Que tal essa? Vai te deixar bem quentinho. George, agora por favor, entre no provador e vista essa. George está usando um grande casaco de lã bem grossa. Você parece fofinho, George. Não acho que branco seja a melhor cor para pular em poças. Esta não é branca. Tem todas as cores, menos o branco. George, você está parecendo um palhaço. Não. George não quer ficar parecendo um palhaço. Colorido demais. Então, que tal essa aqui? Agora você está parecendo um pinguim. É, mas ainda não combina com George. Que tal essa aqui, então? Basicamente, é o que você já tinha antes. Agora sim. George, você está parecendo você. O que você achou, George? Viva! George gostou de sua roupa nova. Papai, chegamos! Ah, então o George não comprou nenhuma roupa nova? Esta é a roupa nova dele, Papai Pig. Igual a de antes, mas sem buracos. Oh, oh. Eu entendi. Podemos brincar no jardim agora, mamãe? Sim, vamos todos brincar no jardim. Seu chão é o grande escorregador, madame Gazela. Isso era para ser assim mesmo? Não, a casa só está muito velha. Tudo nessa casa está meio tortinho, não é mesmo, gente? Pois é, tudo está inclinado agora, mas as coisas nem sempre foram assim. Quando sua casa começou a inclinar, madame Gazela? Ou, eu não sei, já faz tanto tempo e agora tem rachaduras em toda parte. Eu acho que sua casa precisa de um reparo. Não posso apenas dar uma disfarçada e pintar? Foi isso que meu construtor disse. Ah, como está a parede do lado de fora? Ah, o que é isso? Oh, essa é a minha pequena árvore de Natal. Ela não é pequena. Ela é grande. Ela foi de um Natal de muito tempo atrás. Ela era uma arvorezinha bebê, com uma fada no topo. Depois do Natal, eu não tive coragem de jogá-la fora. Então, eu decidi plantá-la no jardim. Sua árvore bebê acabou crescendo tanto, que agora está empurrando a sua casa. É por isso que sua casa está tortinha, madame Gazela. Oh, Céus, e o que podemos fazer a respeito? Eu vou ligar para o Sr. Touro. Alô? Sr. Touro, nós temos uma grande árvore que precisa de uma avaliação. Eu já estou indo! Então, onde está essa tal árvore? Aqui está ela. Puxa, que árvore grande e bonita é a sua, madame Gazela! Raízes fortes! Sim, mas elas estão empurrando a casa. Ah, sim! Vamos cortá-la, então! Oh, Céus! Minha pobre árvore! Para! Eu vi algo se mexendo na árvore. Acho que pode ser um pequeno animal. Puxa vida! O barco do vovô está preso na lama. Não tem nenhuma água aqui, vovô Pig. Ah, é sim. A maré parece estar baixa. Então não vamos poder navegar? Não se preocupem. Minha água vai voltar daqui a pouco e então o barco vai começar a subir. A água está voltando! Com toda certeza! A água está elevando o barco do vovô para fora da lama. Estamos balançando para cima e para baixo. Agora vamos navegar. Entendido, Capitão Vovô Pig. Navegando! Eu amo andar de barco. Saudações, vovô Pig. Vocês estão bem aí? Precisa de alguma ajuda ou conselho, amigo? Nós estamos indo bem. Obrigado. Tchau! Vovô! Eles estão indo mais rápido do que nós. Não é preciso ter pressa quando se está navegando. Estamos indo para cima e para baixo. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. Pula, 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 pula cima e para baixo. O barco vai para cima e para baixo. Olá, vovô Pig. Já está na hora de voltar se não quiser perder a maré. Se deixar para muito tarde, vai ficar preso na lama. Tem toda a razão. Adeusinho. Eu não dou ouvidos a eles. Eu sei mais sobre as marés do que eles jamais saberão. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. O barco vai para cima, o barco vai para baixo. O barco vai para cima. Oh! Nós paramos de balançar. Ah, é que a maré parece ter baixado. Nós estamos presos na lama, vovô? É, mas só até que a maré volte a mudar. E então a água vai nos levantar de novo. E quando é que é que a água vai voltar? Ah, amanhã de manhã. Nós vamos ter que passar a noite no barco. Vamos dormir fora! Por favor, nós podemos usar o glitter? Por favor! Está bem. Mas só se todos vocês me prometerem que vão ter muito, muito cuidado com ele. Nós prometemos! Está bem. Então eu vou destrancar o armário do glitter. Madame Gazela mantém o glitter guardado com muita segurança. Muito bem, crianças. Vocês prometeram que vão usar esse glitter com muito cuidado. Está na hora da saída. E os pais já chegaram para buscar seus filhos. Ah, glitter! Sem pânico. Por favor, fiquem calmos. Houve um derramamento de glitter, mas já está tudo sob controle. Hoje as crianças aprenderam como fazer máscaras. Eu estou aqui para buscar a Peppa e o George, mas eu não os vejo em lugar algum. Sou uma linda borboleta. Voa, voa, voa! Com licença, dona borboleta. Eu estou procurando dois porquinhos. Sabe onde posso encontrar os dois? Papai, caiu no truque. Sou eu! Peppa, mas que surpresa! Mas cadê o George? Ah! George, é você! Eu achei que você fosse um dinossauro! Madame Gazela, acredita que não estou achando os meus filhos? Será que posso levar essas duas cenouras no lugar deles? Que nada, mamãe! Somos nós! Ah, Rebeca! Richard! Vamos, Pedro! Hora de ir para casa! Eu não sou o Pedro! Eu sou um super-herói! E o Super Pony quer ir para casa ou o Super Pony quer passar a noite toda aqui? Quero ir para casa com você, por favor, mamãe! Nos divertimos muito fazendo essas máscaras maravilhosas! Mas quem é você? Sou eu! Madame Gazela! Madame Gazela adora máscaras! Todo mundo adora máscaras! Mas como assim? Veja bem, este elefante está um pouco triste, mas ele só precisa de mais enchimento! Ted gosta de estar desse jeito! Muito obrigada, Dona Coelha! O senhor dinossauro gostaria de mais enchimento? Ok! Ted gostaria de roupas novas? Temos aqui uma bela farda da marinha! Mas a Ted é uma menina! Meninas também podem ser marinheiras, Peppa! Sim! Mas a Ted não quer ser marinheira! Que tal uma viadora? Não! Ou uma bela mergulhadora? Não! E que tal uma princesa? Acho que Ted está feliz em não usar roupa alguma! Muito obrigada, Dona Coelha! Então e o senhor dinossauro? Não! Está bem! Ted gostaria de olhos novos? Conhece o ditado? Os olhos são as janelas da alma! O que é alma? É que isso é um pouquinho complicado! Vejam só esses olhos! Temos olhos verdes, olhos azuis e até esses olhos aqui que mexem! Essa tal de alma pode não combinar muito com esses olhos aí! Os olhos da Ted não precisam ser trocados! Obrigada, Dona Coelha! Mas e o senhor dinossauro? Ele quer olhos novos? Não! Está bem! Uma coisa que não posso te oferecer, Ted, é uma nova voz! As vozes vêm em pequenas caixas plásticas que ficam dentro do boneco! Olá! Eu te amo! Não é desse jeito que a Ted fala! Estou muito feliz! Eu quero brincar! Essa não é a Ted! Você é minha melhor amiga! Mas essa é a voz do Pim Pim! Você é minha melhor amiga! Suzy! Senhor dinossauro, o senhor gostaria de uma nova voz? Uuuh! Que pergunta boba! Minha! Tem uma última coisa que eu posso fazer por você, Ted, que é dar uma boa lavada! Não! A Ted não quer ser lavada! Prontinho! Eu terminei aqui! E tem uma boa notícia! Não há nada de errado com o Ted nem com o senhor dinossauro! Isso é maravilhoso! Prefere pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Oh! Ted! Eu te amo do jeitinho que você é! E eu sempre vou te amar! George achou uma bola! Ah! Cuidado, George! Esta é minha estufa! Ela é toda feita de vidro que quebra facilmente! Vamos jogar essa bola onde não haja perigo! Ah! Quem está jogando bolas em minha estufa? Pessoas que moram em casas feitas de vidro não deviam jogar bola! Você jogou primeiro e quase destruiu minha estufa! Chama isso de estufa? Isso é um amontoado de janelas velhas! Serve muito bem para cultivar tomates! É de admirar que consiga cultivar qualquer coisa nessa lixeira! Eu cultivo mais do que você e sua caixa de vidro chamativa! O vovô Cão e o vovô Pig são os melhores amigos! Vovô Pig! Por que a sua estufa é feita de vidro se o vidro quebra facilmente? Porque eu cultivo plantas nela! Eu vou mostrar a vocês! Essas plantas gostam da luz do sol e o vidro deixa a luz entrar! Essa planta tem um cheiro ótimo! Ah, isso é apenas um manjericão! A vovô Pig joga as sementes em um vaso e elas logo crescem! Vou mostrar uma coisa que requer muita habilidade para cultivar! São os meus tomates! Esses tomates são muito pequenos, vovô! Coma um e me diga o que é que você acha do sabor! Isso tem sabor de... Nadinha! Bom, é que eles ainda não estão maduros! Olá, meus pequeninos! Olá, vovô Pig! Pode me dar alguns tomates, por favor, vovô Pig? Ah, não! Infelizmente, os tomates ainda não estão bons! Talvez em umas semanas! Mas eu quero fazer salada de tomate para o almoço! O vovô Cão está cultivando tomates! Sim, talvez o vovô Cão nos empreste alguns! Não, eu não acho que você vai querer os tomates velhos e sem graça do vovô Cão! Ah! Eba! George quer ir surfar! Desculpe, George, você é muito pequenininho para surfar! As ondas estão ficando grandes demais para Peppa e Kylie! Ah, não é hora de ir para casa? Está brincando! Essas ondas são perfeitas para os adultos surfarem! Uhul! 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 Yeah! Uhul! Beleza! Isso é próprio do surf! Uhul! Essas ondas estão incríveis! Uau! Caio, onde está seu irmãozinho? Ele está lá com a mamãe! Se divertindo, Joey! Agora é a vez de vocês surfarem, meninos! Obrigada, mas estou bem feliz em assistir! Por que não vai, Sr. Pig? Por que não? Isso parece divertido! Ai, as ondas acabaram! Que pena, Sr. Pig! Parece que o senhor perdeu a chance de surfar hoje! Ah, é uma pena! Mas é ideal para o pequeno George ficar remando! Eu vou com você, George! Nada de surf, George! Mas ao invés disso, você pode sentar em mim! George gosta de sentar em cima do Papai Pig! Olha só aquela onda vindo ali, ó! Nossa! E ela é gigantesca! Papai, tem uma grande onda vindo! Onda! Onda! O que é? Onda! Onda! Eu acho que eles querem um olá, George! Olá! Onda! 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 Você é um surfista nato, George! Talvez você possa me ensinar alguns truques! Meu irmão é o melhor! Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino! Uau! Você quer passear? Sim, por favor! Tudo bem, entrem! Uau! São todas as cores do arco-íris! Isso é um coral! Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas! Uau! E o coral se estende por quilômetros e quilômetros! Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes! E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro! Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa! Nós podemos olhar, mas não podemos tocar! Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo o coral todo teria acabado! Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui! Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços! Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos! Olhem só! Uma grande estrela do mar azul! E tem uma vermelha pequenininha! E uma cheia de pontas verde! O que é isso? É uma tartaruga! Uuuu! Olá, senhora tartaruga! Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa! Olha! É uma ponte! Igual a do aquário de peixe! Você está certa, Peppa! É exatamente como a do aquário de peixe! Menos quanto ao baú do tesouro, é claro! O que você viu, George? Isso parece um baú! E ele está cheio de moedas de ouro! Uau! George encontrou um baú de tesouro! Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe! Pular para cima e para baixo em poças de lama! E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água! Terra e água! Misturem elas para fazermos a poça de lama! Peppa, pode por favor experimentar? Essa poça está muito seca! Vamos adicionar mais um pouco de água! Por favor, Peppa, pule de novo! Essa poça está perfeita! Vão em Lama Center! E fazer uma poça de lama é quase como fazer concreto! Concreto é o que nós usamos para fazer o novo parquinho! Ele começa molhado e macio como lama! Depois fixa e endurece para sempre! Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme! Deixe-me mostrar a vocês! Vejam, está muito mole! Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro! Exatamente! Vai ficar tão duro quanto o rocha! É, Papai Pig! Eu acho que você deveria sair daí antes que... Vou sair em um instante, Sr. Touro! Só estou conversando com as crianças! Tudo bem, mas é que... Vejam! O concreto ainda está mole! Ainda mole! E agora... Duro! Ah, tudo graças a um pouco de ciência simples! Agora, Sr. Touro, o que estava dizendo? Eu estava tentando dizer que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro! Ah, Papai Pig está preso! Não se preocupe, Papai Pig! Eu resolvo isso num instante! Como? Eu vou escavar o parquinho! Papai Pig adora ser tirado do concreto! Todos adoram ser tirados do concreto! Ah, alguém está escondendo um ovo! Deve ser o Coelho da Páscoa! Queria poder ver o Coelho da Páscoa de verdade! Talvez a gente consiga ver pela janela! Sim! Oh, não consigo ver nada daqui! Nós nunca vamos conseguir ver o Coelho da Páscoa! Vocês não podem espiar! Desculpa, mamãe! Olá, pessoal! Olá, Sr. Coelho! Como estão as suas cenouras? Que cenouras? As cenouras que o senhor foi ver! Oh, elas estão bem! Papai, você viu o Coelho da Páscoa por aí? Não, mas eu tenho certeza que o Coelho da Páscoa está lá agora! Será que as crianças já podem procurar os ovos? Oh, sim! Eu diria que sim! Muito bem! Prontos para começar a procurar os ovos que o Coelho da Páscoa escondeu? Sim! Preparar! Quando tiverem encontrado todos os ovos, vamos dividir igualmente! Deve haver um ovo para cada criança! Podem levar o tempo que precisarem para encontrar os ovos! Danny encontrou um ovo embaixo do vaso de planta! Suzy encontrou um no arbusto! Peppa encontrou um ovo na árvore! George encontrou um no balde! Acabamos! Nossa, isso foi rápido! E com um ovo cada! Ótimo! Espera! O que é aquilo lá? É o Coelho da Páscoa! Shhh! Vamos andar bem devagar! Sim! Agora vamos ver como é o Coelho da Páscoa! Esse não é o Coelho da Páscoa! Essa é a Rebeca Coelha! Oh! Pensamos que fosse o Coelho da Páscoa! Não! Esse é o eu! E eu encontrei um ovo! Nós todos encontramos os ovos! Eu sou uma coelhinha e gosto de brincar! Eu pulo, brinco e salto até o dia acabar! Puxa, quantas compras! É tudo que estava na lista do vovô Pig! Onde está o carro? Eu não trouxe o carro! Eu não sabia que você ia comprar tanto! Oh! Eu vou chamar um táxi! Alô, serviço de táxi! Um táxi chegará aí rapidamente! Me desculpem! Preciso sair agora! Já volto! Serviço de táxi! Para onde vocês vão? Casa da vovó e do vovô Pig, por favor! É pra já! Podem entrar! Veja o que fizeram compras! As pessoas compram muito ultimamente! Vamos comprar isso, comprar aquilo, comprar, comprar, comprar... Por que a senhora está falando sem parar? Os motoristas de táxi são assim, Peppa! Ah! Aliás, eu levei o senhor Batata um dia desses! A vovó Pig vai viajar por alguns dias! O vovô Pig vai ficar sozinho! Isso é uma lata de comida! Para tirar a comida daqui, vai precisar disto! Isto é um abridor! Eu sei o que é isso, vovó Pig! Se quiser cozinhar um ovo, enche uma panela com água e... Sim, sim! Eu sei disso! Vovó Pig! Olá, meus netinhos! Trouxemos as compras! Por que não está no aeroporto, vovó? Ah, sim! Melhor chamar um táxi! Serviço de táxi! Olá, vovó Pig! Eu gostaria de ir ao aeroporto, por favor! Pois não! Pode entrar! Obrigada! Papai! Nós podemos dar tchau para a vovó lá no aeroporto? É claro! Tchau! Tchau, tchau! Indo para o aeroporto, não é mesmo? Sim! E na verdade, estamos com um pouco de pressa! Pressa aqui, pressa ali... Por que as pessoas estão sempre com pressa? A vovó Pig tem que pegar um avião! Ela está indo viajar de férias! Férias? Eu nunca tenho tempo para sair de férias! Estou muito ocupada, estando com pressa! Dona Coelha, está falando como motorista de táxi de novo? É! O táxi, enfim, chegou no aeroporto! Tchau, tchau, meus netinhos! Tchau, tchau, vovó! Tchau, tchau! Peppa e George estão dando tchau para a vovó Pig! Veja, o Senhor Lobo! Táxi! Pode entrar! Tchau, tchau, Senhor Lobo! Peppa e George adoram dar tchau! Tchau, tchau! Papai, como nós vamos voltar para casa? Voltaremos de táxi! Oh, ele se foi! Estava de férias, não é mesmo? Na verdade, estou muito cansado! Se importa se não falarmos? Falar? É, as pessoas falam muito hoje em dia, não é mesmo? Falam, 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 falam... Ah, não! Qual é o problema, Peppa? Meu pneu ficou murcho! Isso é só um furinho. E eu sou especialista em consertar furos. Primeiro, a gente retira o pneu. Depois, a gente retira a borracha do pneu. Você vai ver, Peppa! Depois, precisamos de um balde com água. Pode fazer bem rápido, papai! Eu não vou demorar, Peppa. Enquanto espera, pode fazer de conta que anda de bicicleta. Fazer de conta? Sim, sua própria bicicleta de faz de conta. Hum, está bem. Eu imaginei uma bicicleta muito bonita. Tô andando de bicicleta. Lá, 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 lá. Por que está andando desse jeito? Eu não estou andando, Suzy. Cadê a sua bicicleta? Está aqui. É uma bicicleta de faz de conta. Ela tem rodas cintilantes e é pintada da cor do arco-íris. Uau! Eu queria ter uma bicicleta de faz de conta. Você pode. E ela pode ser do jeito que quiser. Está bem. Minha bicicleta de faz de conta é rosa e felpuda. Uau! Aí está a Denicão. Olá! Olá, Deni! Vocês querem brincar de bola? Você tem uma bola? Não. Não tem problema. Podemos usar uma bola de faz de conta. Pega, Deni! Eu vou dar um chute bem forte. Brum! Oh! Olá, pessoal. É a Rebeca Coelha. Olá, Rebeca. Estamos brincando com uma bola de faz de conta. Até o Deni chutar lá para longe. Ah, eu conheço um jogo de faz de conta. Tem que adivinhar o que eu sou. Você é uma coelha. Não. Estou fazendo de conta que sou outra coisa. Você é uma gata? Não. Você é uma elefanta fofinha? Não. Um foguete espacial? Não. Ai, esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunta se eu sou grande. Você é grande? Não. Eu vou dar uma dica. Eu sou um vegetal. Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura. Você é uma cenoura? Sim! Viva! Viva! Acho que não é esse grande botão vermelho, George. Seria muito evidente. Isso! Tentamos simplificar as coisas. Que divertido! Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar. Uau! Este deve ser o banquete medieval. Sim! Ele parece muito saboroso. É tudo feito de plástico. Sim! É para mostrar como seria um banquete medieval de verdade. Uau! Mas é claro, como parte da visita, vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade. Fantástico! Aqui está o banquete na caixa. Sanduíche de queijo medieval, picles do bobo da corte e gelatina do rei. É um pequeno piquenique numa caixa! Sim! Este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando. E agora é hora de conhecer o dragão. George, não vai ser um dragão de verdade. São dragões de faz de conta. Sim! Não fique triste se for só a Dona Coelha segurando o pequeno fantoche. Oh! Uau! A Dona Coelha está pilotando o enorme robô dragão. Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim, por favor! Esperem que agora vou estacioná-lo. Ah, ele está indo para o nosso carro. Por isso, também é por risco do dono do carro. E esse é o fim da visita. Espero que tenham se divertido. Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George. George ama castelos. Todo mundo ama castelos. Qual o problema, George? Quer que eu te ensine a andar de patinete? Está bem. Segura firme aqui no guidão, desse jeito. Com as duas mãos. Agora, sobe no patinete. Não, George. Sobe no patinete com um pé só. Isso. Agora você empurra com outro pé. Desse jeito. George, você está conseguindo. George aprendeu a andar de patinete. Peppa, George. Chega de andar de patinete por hoje. É hora de vocês irem para a escola. Mas nós começamos agora a andar de patinete. Nós podemos ir de patinete para a escola hoje, papai? Boa ideia. É sempre bom fazer exercícios. Viva! Preparar, apontar, já! Esperem por mim. Até mais tarde, mamãe Pig. Tchau, até mais tarde. Peppa e George estão indo de patinete para a escola. Rum, rum, rum. Mais devagar. Vamos lá, papai. Papai não consegue acompanhar. Esperem por mim. Peppa e George chegaram à escola. Tchauzinho, papai. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou ter que voltar andando para casa. O que eu preciso é de algumas rodas. Espera aí. Eu tenho rodas. Isso é divertido. Papai Pig gostou de andar de patinete. Papai Pig, está andando no patinete da Peppa? Sim, andar de patinete é muito divertido. Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas. Minha mamãe, eu vou fazer um salto de paraquedas. Precisamos da Pina Su. Peppa e George chegaram em casa. Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo. É mesmo, querida? Sim. A madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar. Sim, não tenho dúvida disso. Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião. Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa. Você sabe que ele não gosta de altura. Mas você não se importa com altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para a altura. Que bom! Obrigada, mamãe Pig, por aceitar saltar de paraquedas de um avião. O quê? Mas eu nunca fiz isso. Vai ficar bem. Lembre-se, é para as crianças. Ah, nesse caso, é claro que eu farei. Viva a mamãe Pig! Chegou o dia da mamãe Pig saltar de paraquedas. Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso. É tudo por uma boa causa, mamãe Pig. Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião. Não se preocupe, você fará muitos treinos antes. Olá, mamãe Pig! Senhor Coelho é o treinador de paraquedas. Isto é um paraquedas. Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar, depois que saltar. Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar. Por que não? Pronto, você nasceu para isso. É só isso? Sim, já está totalmente preparada. Viva! Todos a bordo! Papai Pig, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto. Tudo bem, mamãe Pig. Eu vou subir no avião com você. Boa sorte, mamãe! Não se preocupe, mamãe Pig. Lembre-se, você tem um paraquedas. Sim, papai Pig. Oh, nós estamos muito longe do chão! E agora? O papai Pig despencou do avião. Aí vem ela! Não, espere! É o papai Pig! Dona Coelha, por favor, venha resgatar a gente! É muito importante! Venha depressa! Estou indo para aí. Todas as crianças levaram suas lanternas de abóbora para a escola. Bem-vindos ao nosso concurso de abóboras. Se todos estiverem aqui, nós podemos começar. A Peppa não está aqui. Uh, onde ela está? O helicóptero de resgate da Dona Coelha chegou até a estufa do vovô. E então, quem precisa de resgate? Minha abóbora! Temos que levá-la para a escola. Há tempo de chegar para o concurso de abóboras. Está bem. Subam a bordo. Próxima parada à escola. Acho que teremos que começar sem a Peppa. Oh, não será divertido sem a Peppa. O prêmio de melhor abóbora plantada e colhida vai para... Suze Ovelha! Sou eu! Eu que divirto! O prêmio de melhor abóbora comprada no supermercado vai para... Pedro Punei! Sou eu! Nem! E o prêmio de melhor abóbora de plástico vai para... Que barulho é esse? Vejam! O que é aquilo? Tem uma luz no céu. Uh! Eu acho que é uma abóbora voadora. E é a abóbora da Peppa. Puxa! Olá! Desculpem o atraso. Olá, Peppa! Eu consegui chegar a tempo do concurso de abóboras? Sim, é claro! O prêmio de melhor abóbora voadora vai para Peppa Pig. Viva! Este é o melhor Halloween de todos! Peppa adora Halloween. Todo mundo adora o... Prontinho, Peppa. Esta é a sua altura. Eu estou mais alta do que antes. É porque você está crescendo, Peppa. Agora é a vez do George. Pronto, George. Esta é a sua altura. Eu sou mais alta do que o George. Não se preocupe, George. Quanto mais velho, mais alto vai ficar. Sim, mas eu sempre serei mais alta do que você, George. Porque eu sempre serei a sua irmã mais velha. Está na hora da escola. Crianças, hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola. Digam olá para o Gerald. Olá, Gerald! Olá! Puxa, você é muito alto. Então você deve ser muito velho. Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês. Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa. Eu sou mais alta. Não é não. Eu sou sim. Devemos medir até o topo das orelhas. Oh, as orelhas montam? Gerald Girafa é o mais alto. Ah, eu queria ser a mais alta, Gerald. Eu também. Eu também. Eu também. É hora do recrime. Card, pique e esconde. Vamos sim. Um, dois... Enquanto Peppa conta até dez, todos devem achar o esconderijo. Dez, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Te achei, Gerald. Oh, você não me achou. Nem é mim. Nem é mim. Sempre me acham porque eu sou muito alto. Oh. E não é divertido ser muito alto. Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo. Eu tenho que me inclinar para falar com o George. Olá, George. O que você acha de ser baixinho? Olha o que eu tenho. Ótimo, seu castelo está quase pronto. Viva! Não está quase pronto. Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter. Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você. Olá, Suzy. Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem. Mas pontudo, mamãe. E precisa ser mais alto. E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil. Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho. Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa. Mas ainda parece um pedaço de papelão. Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa. Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Peppa. O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo. Conseguimos acabar. Hum, só precisa de mais uma coisinha. Glitter! Oh, com glitter o castelo deixaria de parecer de verdade. E além disso, nós ficamos completamente sem glitter. Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha. Nossa, um palácio de fada. Deve ter sido difícil para fazer, Suzy. Não, não foi fácil. O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter. É realmente um castelo muito elegante. Obrigada, madame Gazela. Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz, mas ele é muito grande para trazer para a escola. Ah, nós construímos ele de blocos de pedra. Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar. Peppa adora projetos escolares. Todos adoram projetos escolares. E cuidadosamente para dentro da água. Eu não consigo ver nada. Não tem nada lá. Espera, eu acho que estou vendo uma coisa. Ah, o crocodilo! Olá, eu sou a senhora crocodilo. Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins. Ah, pinguins! Adoráveis, não são? E agora é hora da refeição deles. Pinguins comem peixe. Uh! Pinguins são muito bons de pegar peixes. E é bom bolear. E eles gostam de nadar. Se olharem através da parede de vidro, vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água. Nossa! Eles são mesmo bons nadadores. Sim. É por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles. Muito interessante. Obrigada, senhora crocodilo e senhor leão. O prazer é nosso, senhora guinou. Gazela! Claro que sim, madame gazela. Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver. É muito alto. É uma girafa. Sim, aquele é meu pai. Ele é o tratador do zoológico. Olá, eu sou o senhor girafa. Olá, senhor girafa. Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar. Olhem lá. Tem um viveiro. Deve ser um animal selvagem que voa. Deve estar escondido. Nos observando. Esperando. Para agarrar. Uh! Borboletas! Senhor girafa cuida das borboletas. Está na hora da refeição das borboletas? Sim. E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores. É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores. Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores. É. Toda essa conversa de comer me deixou com muita fome. Eu também. Agora é a hora da nossa refeição. O que tem para o almoço hoje, senhor leão? Agora caixa de lanche para todo mundo. Tanto este, suco de fruta e uma maçã. Vamos ter um piquenique em caixa. Calma, pessoal. Viva! Quando fazemos um piquenique, a senhora pata sempre aparece. Ah, não há chance da senhora pata aparecer no meio do deserto. Esse animal é um ornitorrinco. A senhora ornitorrinco sempre aparece quando nós temos um piquenique. Comida pronta! Espiga de milho para todo mundo! Viva! A Peppa gosta de espiga de milho. Todos gostam de espiga de milho. Acho que está na hora de um jogo. Com certeza. Eu trouxe um taco de críquete. Ah, se joga críquete na Austrália? Se nós jogamos críquete, nós nascemos brincando de críquete. Críquete! Como vocês brincam disso? Você acerta a bola com o taco. Ah! Se a gente pegar, você está fora. Pronto, papai? Você está fora, pai! É sua vez, Peppa! Boa tacada, Peppa! Minha nossa! A bola caiu bem na árvore. Só tem uma árvore por perto e a nossa bola fica presa logo nela. Se eu te levantar, Peppa, será que consegue ver a bola? Um ursinho de pelúcia está segurando ela. Não é um urso de pelúcia, Peppa. Ele é um coala. Obrigada, amigo. Esse é o animal mais fofo que eu já vi em toda a minha vida. Mas a senhora também é fofa, senhora Ornitorrinco. Você é assim. Tudo bem, pessoal. É hora de ir pra casa. Você vai ficar na minha casa hoje, Peppa. Eba! Eu adorei o nosso piquenique no interior. Será que podemos fazer de novo amanhã? Tem um monte de coisas legais pra gente fazer enquanto estiver aqui. Que ótimo! Boa noite! Boa noite! Peppa e George estão dormindo depois de seu primeiro dia de feriado com a Kylie Canguru. E se ele tocasse seis vezes, estaria marcando seis horas? Sim, estaria. Mas e se ele tocasse cem vezes? Então estaria quebrado. Seguindo com o passeio, próxima parada, Tower Bridge. Precisamos atravessar a ponte para continuar o passeio. Pare! Você não pode passar! Olhem! Há um grande navio ali! Ele vai bater na ponte! A ponte está levantando! A Tower Bridge levanta para deixar que altos navios passem navegando. Ótimo! Agora o navio já passou. Podemos seguir nosso caminho. Por favor, abaixe a ponte. Eu sinto muito, Majestade, mas tem outro navio vindo. Assim já é demais! Não podemos esperar o dia todo. Segure firme, pessoal! O ônibus está balançando sobre a ponte. E agora o que vamos fazer? Esperem um minutinho. Acabei de ter uma grande ideia. Agora vão todos para a frente do ônibus. Tudo bem! A rainha é boa dirigindo ônibus. Estão gostando do passeio, crianças? Sim! Ônibus abertos são os melhores! Por que todos os ônibus não são abertos como esse? Está chovendo! Ah, entendi. É por isso que nem todos os ônibus são abertos como esse. Crianças, abram seus guarda-chuvas! É muito importante levar um guarda-chuva quando for visitar Londres. Próxima parada, Trafalgar e Square. Ai, minha nossa, que vergonha! A praça está cheia de poças! Nós adoramos poças! Venha! Dê uns flechas, Vossa Majestade! Isso parece divertido. E eu estou usando as minhas botas. A rainha adora saltar nas poças de Londres. Todos adoram saltar nas poças de Londres.